E fala galera tudo beleza? Aqui tá vocês, eu falo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, fazendo um showcase pra vocês da lua superior, vocês. Quando eu falo da, é literalmente da, não é do, é da mulherzinha das fitas ou dos panos, chamem como você quiser, pra mim é fita, aquilo ali. E tipo, tá magnífico ela aqui nesse jogo, simplesmente magnífica mesmo. Tipo, tá muito bonito isso aqui, eu vou estar usando aqui ó, rapidão só pra vocês verem. E olha isso mano, olha a animaçãozinha, olha a boniteza que tem aqui atrás, tá muito bonito. No caso eu já gravei o showcase, eu só tô falando aqui depois de já ter gravado, porque eu acabei esquecendo de fazer o início, então eu tô fazendo agora. E mano, tá magnífico esse aqui, então vocês vão estar vendo o showcase aí. Antes da gente tá indo pro showcase completinho, já vai dar o seu like, se inscrevendo e já ativando, se inscrevendo, rumo a nossa meta de 5 mil inscritos, já se inscreve, já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. É isso aí, agora bora pro showcase. Pra você estar usando o primeiro ataque, provavelmente você precisa estar spawnado pra estar usando os ataques. E agora sim a gente vai pro primeiro ataque, porque isso aqui é só um summon. Então, na verdade ela tem 4 ataques, já que o primeiro é só o summon das fitinhas dela. Vou chamar isso aqui de fita porque é o mais fácil do que chamar de pano. Agora tá usando o primeiro ataque que é o Ob Slash, e dá um Slash de 344 danos. É bem OP, pensando que, tipo, já carregou. Se você parar pra pensar nisso, mano, é muito quebrado. Você acaba de soltar, e já pode soltar de novo, ó. Calma aí, e já pode soltar de novo. Simplesmente, muito quebrado. Lembrando, com status máximo, isso aqui vai dar 688 de dano. Isso é porque eu tenho a metade dos status, normalmente, dos players, que tem o status máximo. Enfim, vou até indo pro terceiro ataque, que é o Sentient Flash Slash. Em 3, 2, 1, soltamos. Meu irmão. Meu irmão, os ataques tão muito rápido, e dando um dano absurdo. Deu 1 trilhão de hits, e parece que foi um hit muito forte. Vou tá testando aqui na pedra, porque como é só uma coisa, e aquele cara tá me dando um pouquinho de lag, mano. Aí é isso. Tá testando nessa pedra aqui, que... Não, tá testando nessa aqui mesmo, que se lasca. Agora só tá olhando pra cá, que aqui fica menos lag. Enfim, bora tá testando o Sentient Flash Slash novamente aqui, porque eu não consegui ver o dano direito por causa dessas fitas também. Eu vou tá soltando aqui em primeira pessoa. E vários de 344, e vai muito longe, porque pelo visto pegou lá naquela madeira. Tá realmente muito quebrado isso aqui pra upar. Você literalmente pode deixar ficar, e GG, acabou. Você consegue chegar lá no máximo muito fácil, porque meu irmão, isso aqui tá muito quebrado. Olha isso. Olha a distância que isso aqui vai. Bora ver aqui, ó. Porque eu acho que pegou lá na outra madeira. Bora ver, ó. Olha isso. Mano. Eu acho que é trilhado. E pega muito... Não, não, não. Eu tava aqui, pegou lá naquela pedra, onde tá meu mouse. What the hell, mano? Mano, isso aqui tá muito OP, cara. Pegou na pedra lá na ponte que se partiu. Bora tá de novo aqui, ó. Vou tá mais ou menos... Olha lá. Vai muito longe, cara. Isso aqui pra farm é absurdo. É pra aquelas guerras que às vezes tem um save do que de um trilhão de cara se freando. É absurdo. Bora tá soltando o terceiro ataque aqui, que é o V em 3, 2, 1. E basicamente eu dou vários hitons de 86. É muito quebrado porque pega muito longe. Essa aqui tá muito quebrada. Eu sinceramente não queria trocar pra tentar pegar outra. Porque isso aqui tá muito OP. Sinceramente é uma das mais OP do jogo. Já tô reparando isso. E bora tendo para o último ataque aqui. Mas não menos importante. O OP barris pra aumentar vários hitons. Isso mesmo. Vários, vários hitons. Ó. 8 hits de 107. Resumindo, 800 de dano com o último ataque. Fora todos os outros. Tipo, esse aqui deu quantidade mais ou menos. Ó. 86, 86, 86. Deu 6 hits de 86. Resumindo muita coisa. É... Nem sei calcular assim. Mas, mano... Tá ok. Resumindo muita coisa. Deu o que? Uns 400 de dano. Não sei lá, mano. Só sei que deu muita coisa. Literalmente. E... Tipo... Mano, o último ataque dá tudo isso. E... Comigo. Que eu tô literalmente na metade do status máximo. É muita coisa. Porque se você estivesse... Status máximo você daria 1.600 de dano com o último ataque. Simplesmente. E eu tenho 2.000 de vida. Resumindo. Com dois ataques você me mataria. É basicamente isso. Mano, tá muito quebrado. Muito quebrada mesmo. E... É isso, né, mano. Enfim. É basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, Manito. É... Provavelmente vou estar trazendo showcase da outra habilidade aqui. Que é também do carinha da... É... Dessa esfoice aqui. Eu tô muito triste. Porque eu vou ter que trocar isso aqui. Pra tentar pegar a da foice. Que tem bem menos ataque. Como vocês podem ver. Tem 3 ataques só. Então, tipo... Vai ser um pouquinho triste fazer isso. Eu espero que ela dê muito dano. Porque senão vai ser muito triste. Já que essa aqui tá... Simplesmente absurdamente forte. Pega longe para uma merda. Para uma merda. Pega e um monte de bicho ao mesmo tempo. Chega a dar uma travada maligna. Olha isso, mano. Olha a distância que isso aqui pega, cara. Mano, tá muito quebrado isso aqui. Eu não queria trocar. Mas... É isso, né, mano. Eu tenho que trocar aqui pra estar me mostrando pra você. Fazendo showcase. E... É isso. Só bora. Vou estar trocando. E... No próximo vídeo. Provavelmente eu já vou estar testando a da Foz. Foi basicamente isso. Esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, já sabe. Deixa o seu like aí. Se inscreve. Ativa o sininho da notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. É isso. Rumo a nossa meta de 5 mil inscritos. Que a gente já tá quase lá. Se a gente não já tiver batido. Quando eu postar esse vídeo aqui. Eu acho que ainda não. Acho que tá faltando muito pouco. E caso tenha batido. A nossa próxima meta vai ser 6 mil. 7 mil. 8 mil. 9 mil. 10 mil. E a gente sempre vai crescendo. Mais e mais. Graças a todo mundo que tá assistindo aí. E é isso. Valeu. Falou. E fui.